Meus caros amigos, muito bom dia, bom dia para todos, saudações vascaínas, hoje estamos aqui para comunicar a todo mundo, muitos já estão sabendo, outros nem tanto, sobre uma decisão que saiu ainda há pouco aí da justiça, e para alguns que acompanham mais de perto essa política sórdida do Vasco, uma política suja, não chega a ser nenhuma novidade a respeito das eleições daqui a dez dias no Vasco. Esse pessoal estava muito calado, pessoal, eu não seria surpresa para mim a notícia de hoje, porque eles estão calados há muito tempo, sem dar entrevistas, eu digo, eu pensava aqui, esses caras estão tramando alguma coisa, coisa muito típica deles, estão tramando alguma sujeira, e não dê outra, e não dê outra. Há dez dias da eleição, eles praticamente afirmam que a eleição vai ser online, só uma decisão da justiça, durante o dia, determinando um perito, um perito que vai fiscalizar as eleições, e um membro do Ministério Público, indicado pela justiça do Rio de Janeiro. O perito, Pazben, foi indicado pelo Salgado e pelo Osório, e pelo Otto. O Otto é o que está comandando essa AGE, as eleições, porque ele só trabalha em época de eleição, porque não faz mais nada. Ele entra para praticar o golpe, o tal do cachorro do Sargentainha. Então, hoje apareceu essa notícia, e pelo jeito vai se confirmar, eles arrumam um perito indicado por eles mesmos, o órgão do Ministério Público, indicado talvez pelo Osório, pela justiça, e o perito afiançado e indicado pelo Salgado e pelo Otto. Então, vocês vejam a que ponto chegou a falta de vergonha na cara desse pessoal que vai comandar a seleção no Varjo. Se isso se comprovar, se não houver nenhum recurso da oposição para tentar embargar isso, isso aí pode considerar a derrota do Levenciano certa, 100% certa. Porque se deixar aí acontecer a eleição, e esse perito der o veredito que tudo correu certo, que é o que vai acontecer, depois não adianta recorrer. Não adianta recorrer, porque isso vai rolar, vai levar três anos para ser julgado, e eles vão continuar lá sentados na cadeira. Eles que eu diga é o seu Pedrinho Botox, o Pedrinho Globeleza. Não é de estranhar que eles não estão fazendo campanha. O seu Pedrinho tirou uma foto lá com a Leila da Crefisa, só aquilo e mais nada. Eles não estão se empenhando em nada, em divulgar a campanha. Na reta final, o seu Júlio Brantes retirou a candidatura, aquele que jogou os troféus na lata do lixo lá de Nogueira também tirou a candidatura. E todos se uniram ao Pedrinho, sem fazer muita força, porque eles tinham essa carta na manga. Eles já estavam tramando isso, esse golpe, que vai acontecer com certeza absoluta. que tem isso como garantido, vai ser tão sujo ou pior do que o que aconteceu nas eleições passadas. A turma é a mesma. São todos iguais. Então, eu lamento. Eu não sei o que vai acontecer, o que vai se desenrolar entre hoje, amanhã e depois da manhã, se alguém vai tentar reverter isso, porque é inacreditável como é que essa gente contrata um perito e, sem consultar o outro lado, que tem o mesmo direito, o pessoal da oposição, eles contratam por outra recriação e fica por isso mesmo. Então, o golpe está perpetuado. É só aguardar agora o dia da eleição e, infelizmente, todo esse trabalho que foi feito de unificação da oposição, infelizmente, não vai servir para nada. A gente lamenta, mas em termos de Vasco, vindo dessa gente, não é surpresa nenhuma. Então, isso é o fim do Vasco. O Vasco hoje acontecem coisas no Vasco, numa eleição presidencial que só acontece no Vasco. Em todo o Brasil não acontece isso que acontece no Vasco. Só no Vasco acontece isso. O Vasco está entregue, infelizmente, o Vasco literalmente acabou, moralmente, esportivamente, acabaram com tudo, infelizmente. Um abraço a todos. Os cães ladram e a caravela passa. Sempre fazer o quê? Um abraço a todos.